Palmeiras aqui, penharol aqui, aí o segurança do Palmeiras me deu uma mãozada, eu fui pra trás e ele... Se eu perder, eu tô ferrado. O cara cara a cara sempre perdeu o corte, né? Não, não, não. Tudo bem. Isso aqui já vai dar volta. É, tá me roubando aí. Chama o VAR ali. É que eu sou ruim de conta. Pô, vai de 5? 1, 2, 3, 4, 5. Eu sou muito feliz de livre. Fala forte. O juiz apitou e tá começando mais um Fala Tudo com Murilo Dias, um dos melhores talkshows de futebol que a internet brasileira já viu, porque aqui nós recebemos os melhores convidados e se você já é um fã do Fala Tudo, você viu que eu mudei aqui a abertura, porque hoje temos aqui um cara que tem também um programa, ele que é um dos mais divertidos do jornalismo esportivo brasileiro. Ele que é um repórter doidão muito antes de Diogo Defante. Senhoras e senhores, uma salva de palmas pra Eduardo de Menezes. É maravilhosa a abertura. Gostou? Pô, isso é maravilhoso. Eu mudei a abertura por sua causa. E eu quero botar no meu DVD de melhores momentos essa abertura já. Gostou? Eu costumava falar assim, ah, o melhor talkshow de futebol, mas eu não vou fazer isso com o meu convidado. É, um dos melhores, mas você sabe que é espaço pra todo mundo brilhar. Com certeza. E ainda bem que eu estou aqui, porque eu quero trocar boas ideias com você, porque eu acompanho sempre. Aliás, eu te conheço há muito tempo, desde a época que eu cobri o Palmeiras. Exatamente, desde a época que eu era um pouquinho mais magro, o cabelo não era tão branco. Mas você continua sempre carismático. Ah, muito obrigado. O carismático é tipo, ah, ok, ele é engraçadinho. É feio, mas arrumadinho. Mas eu só me chamo assim também. Porra, mas você é bem. Carismático. Ok, ok, ok. Já vai deixando o seu like aí, manda o vídeo pra todo mundo, se inscreve no canal do Goleada, porque a gente vai começar com o nosso tradicional perfil. Eduardo de Menezes. Vamos lá. O seu nome completo, por favor. O meu nome completo é Eduardo de Menezes. É assim, não é artístico. E o meu Menezes é com S, não é com Z. Então, o meu Menezes com S é até um erro, é um erro, sabia, né? Sério? Eu descobri esses dias, porque eu falei, pô pai, por que o Menezes, porque é muito louco, porque o Menezes vem da parte do meu pai. E meus primos todos, o Menezes é com Z. E o meu, eu e meu irmão, só com S. E o do meu pai é com S. Aí ele falou, então, o rapaz errou na grafia só comigo. Então, meus outros primos todos tem Z. Certo. E o meu é com S. Então, Menezes com S. É um diferencial da família. E é Eduardo de Menezes só também, que já basta. Com certeza. Eduardo de Menezes, com S. Qual que é o seu lugar favorito no planeta Terra? Rapaz, tem vários, né? Calma, calma. Algo que seja publicável, algo que seja publicável, que o YouTube não derrubbe esse aqui. Não, lógico, exatamente. Cara, eu gosto muito, obviamente que a minha casa eu gosto bastante, a emissão onde eu trabalho, onde eu me sinto em casa. Mas o grande lance, você sabe um lugar que eu gosto muito, cara? De ir pra praia, assim, onde ficar na praia, que você consegue ver ali a natureza. Então, se eu pudesse escolher ficar, eu ficaria bastante na praia. Comida favorita? Você sabe que eu, antigamente, eu gostava muito de churrasco. Só. Por que antigamente? Continuo amando. Tá. Mas é que aí, eu acho que a culinária japonesa me conquistou. Então, eu vou mais no... Eu acho que eu vou hoje no Japa, só porque você falou isso. Não preciso de muita coisa também pra ir. Que entrem os Temaks, é isso? Caralho, o seu... Se esse programa tiver patrocínio de... Porra, o gancho é muito bom. A ocasião tá feita aí. Meu Deus. Então, comida japonesa, eu gosto bastante. Um hobby. Ah, eu gosto de jogar futebol, hein? Tá bom. Onde eu engano muito bem, tiro belíssimas fotos ao lado de quem joga muito. Só que a posezinha... E eu vou apenas... Assim, eu tenho uma meta quando eu vou no futebol, que é tentar pelo menos dois lances. Porque são os lances do story. Highlights. Highlights. Então, se eu consigo dois, perdi de 18 a 2, dane-se. Ninguém vai ver o placar, vai ver só os lances. Então, eu fico... E eu tiro foto só com os feras. Então, o Belo... E é muito bom. Quando eu comecei a jogar o futebol, eu comecei a jogar e quem me ensinou foi o Belo. O Belo e o Fábio Luciano. E aí, eu aprendi com os caras e eu tirava foto, aí mostrava. Ah, comecei a jogar o futebol. Aí mostrava. Caramba, você tá com só as feras e tal. Eu falei... Meu nível. E aí, ficou... E aí, a gente não precisa mostrar o resto. Tá bom assim. Até porque o pessoal tá acreditando bastante nisso. Faz um tempinho já. Agora eu quero ver. Time do coração. Vamos ter essa resposta? Eu respondo, claro que teremos. Qual câmera você quer que eu mande? A sua câmera é essa aqui? A 18, então. Eu falo abertamente. Eu sempre falo que eu sou Rio Branco de Americana e isso há muito tempo. Eu morei em Americana, fiz faculdade em Campinas. Então, o Rio Branco tem um carinho muito grande por mim. Então, eu sempre falo. Sempre falei o time. Qual mentira maior? Essa ou que você joga bem, futebol? Ah, do futebol, porque essa não é uma mentira. É que as pessoas confundem, confundem essa minha ligação. Ah, o Edu torce pro... Eu já ouvi várias coisas. Ah, o Edu torce pro Santos. Torce pro São Paulo, porque eu cobri o São Paulo quando foi campeão mundial, até quando Libertadores, tudo. Fiz muitos amigos. Ah, torce pro Corinthians, porque eu também cobri o Corinthians quando foi campeão. Ronaldo, Teves. Mas eu... Ah, o Edu torce pro Palmeiras. Porque minhas filhas são palmeirenses, né? A Duda e a Malu. Uma tem cinco anos, a outra tem nove. E elas são muito palmeirenses. Então, aí acabou. Não entendi. Acaba tendo essa ligação. Mas é que é o Rio Branco de Americana, meu dia. Entenda você aí como você quiser essa resposta. Exatamente, mas elas são palmeirenses. Edu, muito antes de existir essa coisa de repórter doidão, do Diogo Defante, esse... O humor mais no jornalismo, você já vinha com essa pegada, né? Como que você venceu ali, tipo, as barreiras da ESPN, que é um lugar mais tradicional, pra conseguir impor esse estilo de reportagem? Ô, Murilo, sabe o que é? Uma pergunta boa porque, na verdade, eu fui vencendo meio tomando 1x0, aí vou lá e empato 1x1, faço 2x1, tomava 2x2, 3x2, 4x2. Aí, na verdade, assim, quando eu começo a fazer, tem uma história que acho que é muito marcante pra mim. Teve uma vez que eu tava entrando no ar e eu tava... Porque, assim, eu sempre tive essa ideia de que o jornalismo e o esporte, eles precisam ser tratados com leveza. Então, não é que o Edu entra sorrindo no ar, que ele tá ali fazendo chacota da notícia. E eu gostava muito, quando eu tinha a oportunidade de entrar no ar, como repórter, que eu tinha a possibilidade de dar as informações e brincar um pouco com o cenário, entrevistar a galera. Então, eu fiz isso muito tempo cobrindo Palmeiras, Corinthians, São Paulo, Santos, como você tem, mas seleção brasileira, Copa do Mundo. Então, pra mim, foi muito legal. O que acontece é que, essa história marcante que eu vou te contar, eu tava posicionado pra fazer uma entrada em que eu dava as informações e eu sempre fui muito inquieto, muito doido. Porque eu tô falando aqui, eu tô vendo o cenário. Se alguém cair ali, eu já acho uma baita... Eu acho, assim, a queda é muito mais legal. Então, ou o cara foi, pegou, deu um abraço no outro, jogou o outro pra cima. E essas imagens, pra mim, são bem... E eu acho que a televisão é imagem. Então, eu pedia pro câmera, vamos mostrar ali, ó, tal. Então, eu sempre tive essa mistura. E eu entrei uma vez sorrindo no ar, um comentarista me falou assim, no ar, esse aí tá de bem com a vida, né? E sempre anda rindo. Ganhou na loteria. Aí eu falei, não, nada disso. É porque a gente entra na casa das pessoas e a gente tem que ter uma sorridente. Porque você imaginou, você tá o dia inteiro sofrendo com o teu trabalho, chato pra caramba, a vida, um monte de coisa, trânsito, caótico. E você chega em casa, vai ligar a televisão, tá lá um repórter chato pra caramba. Enfezado. É bravo, não gosta do que faz. E aí eu falei, ó, a gente sorri porque a gente tá entrando na casa dos outros e também porque eu faço o que eu gosto. E aí todo mundo depois, pô, eu falei, mas sempre foi desafiador. Porque eu ia me expondo muito mais. Então, quem não curtia, quem não gostava, sempre ficava torcendo, bom, se ia errar, aí tá vendo, fica fazendo muita gracinha. De todas as coisas malucas que você fez, qual que é a lembrança mais divertida? Que você fala, porra, isso aqui eu me diverti fazendo. Então, eu vou escolher uma que é a do meio gago, que é muito meu amigo. Sim, ele virou teu amigo? Ele é muito meu amigo, a gente se fala pelo WhatsApp. Lá ele não é gago, né? Mas ele manda áudio. Aí complica. Não, não, mas ele é maravilhoso, cara. E aí? O áudio de três não foi mal, desculpa. Olha aí, tá vendo? Associação de Gagos do Brasil, me perdoe por isso. Eu acho que o processo vem natural, mas é bom que você falou. E aí, na verdade, o que era legal lá é que era o Neto Moraes, né? Que é muito bom, uma figuraça, gente boa. Ele mora lá no Ceará. Ele veio ver um jogo do Palmeiras e aí todo mundo viralizou muito meio gago, porque ali eu acho que é a síntese do meu trabalho como repórter. Eu dei as informações, olhei pra ele, aí já criou uma conexão. Nunca combinei nada com ninguém, o que era um risco absurdo, porque eu era inconsequente também. Ao vivo é foda? Ao vivo e tal. E aí eu saía, voltava, tanto é que o pipoqueiro falou palavrão lá pro pipoqueiro da Paulista. Tem vários casos. E aí, quando eu olhei pro Neto Moraes, ele tava olhando, querendo, rindo assim. Eu falei, já queria uma conexão. E aí tinha uns quatro caras, eu falei, vamos pegar a opinião de vocês. E quando chegou nele, ele falou, ah, eu sou meio gago e tal. A gente ficou brincando. Naquele caso, não é que eu fiz chacota dele, mas a gente se divertiu junto. Então ele falou, pô, muito legal. Aí ele, pô, Felipão, Felipão, mandando recado do Felipão. E assim, foi espetacular. Quando acabou, depois a gente ficou amigo, que eu falei, porque ele me mandava uma mensagem. Ô, Edu, quando que nós vamos gravar? Aqui no Ceará só me chamam de o Gaguinho da ESPN, o Gaguinho do Edu, não sei o quê. E aí, ficou ele. Até criou um Instagram com isso. Eu falei, cara, que legal. Porque era síntese. E eu sempre falei isso, né? Você não pode fazer a chacota. Você tem que se divertir com as pessoas. E você também entrar na brincadeira. E algo que você fez, que depois você falou, putz, isso aqui poderia ter falado de outro jeito. Essa brincadeira eu poderia ter evitado. Algo que você não faria hoje em dia? Ah, rapaz. Eu nunca... Eu sempre pensei duas, três vezes, né? Pra mim, a maior escola de aprendizado pra saber os limites foi trabalhar com a Lea Oliveira. Então, isso pra mim... Vamos falar dele, já já. É, foi um limite bom, porque... O limite do humor é ele, né? É dele pra frente, né? Exato. Ele já tá além. Ele já tá além, ok. E aí eu falava, meu, eu tenho que ser um ponto de equilíbrio. Porque a gente fazia muita coisa junto. Então, me trouxe essa criatividade responsável. Então, é um jornalismo freestyle, porém responsável e pra todos. A família brasileira pode consumir. E de todas as entradas ao vivo e até gravando, enfim... Você já passou por algum perrengue na profissão? Falou, puta, isso aqui, sei lá, alguma coisa que você guardou no seu coração de caralho, isso aqui não deu tão certo como eu imaginei. O que aconteceu uma vez que aí, o negócio de não dar certo, que foi uma rota que eu não optei, foi a do Potito lá, que eu comi aquele lanche lá, bem horroroso no Chile. Que era como? Delicinho. Olha, o lanche tinha tudo, né? Tinha bituca de cigarro, carcaça de carro. Graças a Deus, não. Mas ele... Eu tava ao vivo e aí a entrada era sobre o Valdívia. Gosto muito. Quando eu fui fazer, perguntar, foi Colo-Colo e Palmeiras, lá no Chile. Quando eu fui perguntar pro pessoal do Colo-Colo, eles não estavam muito afim de falar. Acho que eles não gostaram. Ah, não gostei do tema e tal. E aí eu fui numa senhora, a senhora bem brava. Não, 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 não. Aí eu ao vivo. Não, mas falinha, falinha, tal, blá, blá, blá. Aí, não, 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 não. Aí fui pro cara... Aí quando eu olhei, falei, pô, não posso fazer uma entrada horrorosa dessa. Aí eu olhei, tinha uma barraca de lanche. Falei, vou terminar focando na barraca. Aí eu falei, vou comer um pernilzinho, estudo pensando rápido. E encerro a materna no pernil. Quando eu cheguei, tinha uma montanha. Parecia um pernil. Era o quê? Então, eles chamam de lanche de bunda lá no Chile. E quem descobriu isso, quem trouxe a informação, foi o Rojas, que foi goleiro de São Paulo. Ele falou, ó, o repórter de vocês comeu lanche de bunda. E eu fui parar até na capa do UOL, o que me honrou muito. Falando, repórter... O UOL VTV, né? Ah, várias vezes. E aí, a minha carinha, assim, tipo, foi feliz, assim. Foi delicioso? Horroroso o lanche. Humoroso. É, tanto é que eu falo, o lanche é bom, mas podendo evitar é melhor. Porque quando começou a fazer, não sei se a galera quiser ver lá no meu Instagram, tem. Mas é que viralizou tanto, alguém já deve ter visto. Ele começa a fazer e ele vai pegar, aí ele põe o pão sem nada, assim, pão na mão dele. Aí ele vem tacando as coisas, aí vem a carne horrorosa, com gordura, aí ele repolho, repolho. Não, não, repolho, que aí já pensei. Vou tentar evitar. Maionese, não, não, não. Aí eu falei, um pouquinho, um pouquinho pra não fazer desfeito. Aí ele fez só assim e tal. Aí o granfinário, ele pega o pão e molha no óleo. Nossa. Assim, ó, pum, e joga, aí amassa o pão. Ele mesmo fazia o prensado. Sim, bom, bom. Aí prensou e me deu. Aí ficou uma galera em volta olhando. Pô, será que ele vai comer? Os chilenos mesmo, né? Sim. Quando eu comia, tinha umas quatro senhoras. É, tipo um herói, um herói nacional. Ganhei o respeito dos caras. Não, você foi guerreiro do povo brasileiro pra não ter passado mal com isso aí, pelo amor de Deus. Mas deu tudo certo, mas foi um perrengue que eu passei. Eu lamento muito pelo seu sistema digestivo nesse momento, mas o Edu... Não, e depois foi o pior, que onde eu ia, a pessoa queria que eu comesse alguma coisa. Fui fazer palmeiras e boca, lanche totalmente horroroso lá na bomboneira, duro, uma carne. Vem cá, Edu, vem cá. Aí, Edu, Edu, vamos comer. Aí eu ao vivo ia, comia. Me arrependi um pouco depois dessa situação. Edu, você passou pela ESPN por várias fases. Era ESPN, teve a junção com a Fox, depois a Disney entrou no pedaço. E dos momentos que você viveu todos lá, seja no ar, seja, enfim, todos os pontos que você já passou, qual que foi o mais importante pra você? Não o mais divertido, mas o mais importante, que você falou, porra, agora isso aqui é pra mim. Eu acho que, assim, tem momentos chaves. Por exemplo, quando eu aposto na ESPN, eu já tava consolidado em outros lugares. Sim. Mas eu vi aí, eu sempre olhei pras coisas que eu faço da seguinte maneira. Cara, você tem que mirar o hoje, o curto, o médio e o longo prazo. Na ESPN eu sempre vi muito longo prazo. E, obviamente, que você tem que passar por processos. E isso que eu falo, de você, tem muita essa frase de apreciar o processo, mas, na verdade, é você entender que muita coisa você vai passar e você vai acumular experiências e conhecimento. Então, quando eu sou repórter e eu quero ser apresentador, eu fui acumulando e eu entendo hoje o repórter, o comentarista, também eu comentei em alguns programas e tal, e eu aprendi que, pô, o apresentador pode ajudar. Então, eu acho que o momento chave, que é o momento, eu vou me apegar a um passado muito recente, que foi agora com essas oportunidades, né? Primeiro, o Mundo Menezes consolidado, de segundo ano. O Mundo Menezes, que também, eu brinco, que é um filho do Além da Bola, que eu tive seis anos, e aí o Mundo Menezes vem com esporte, entretenimento, que é muito do que eu gosto, unindo esporte com música, com YouTube, com humorista, com comediante, enfim. Eu gosto muito, porque pega um público jovem. E o F90, pra mim, é um presentaço, né? Porque estar ali, fazer e apresentar, pra mim, é muito legal. Por isso que eu tô te falando do processo. Eu sempre mirei estar nessa situação. Mas as coisas foram acontecendo, e a gente depois, né? A vida é muito engraçada. Se a gente pudesse saber a vida de trás pra frente, todo mundo ia falar, eu topo. Puta, maravilhoso. Só que você ia apreciar a vida como ela, como a gente faz hoje? Pô, perdi, hoje não foi um dia bom, mas amanhã vai ser. Pô, hoje foi um dia legal. Então, se a gente soubesse de trás pra frente, você ia ficar lá, só sossegado, não, que eu vou... É só viver que tá viajando assim. É só viver que eu vou apresentar ali, com o Murilo, tá tranquilo, entendeu? Não é assim, né? Edu, de tudo isso que você já viveu na ESPN, eu quero perguntar uma coisa pra você. O que falta pra você viver dentro da ESPN, pra você entender que, tipo, ok, já fiz tudo que eu sonhava aqui, bora, ir de Paulo Andrade. Rapaz, isso é muito difícil. Ir de Paulo Andrade, graças a Deus... Não é o tio Paulo. É. Não é o tio Paulo. Porque o tio Paulo, ele foi, mas ele foi de arrasta pra cima, né? Então. Infelizmente, uma grande... Rest in peace. Não sei por que a gente tá rindo falando disso. É, claro que não. Porque tinha o... Eles falaram que tinha muito o Sugar Daddy, né? E ele... Vamos falar isso aqui. Ok, vai. E ali é um... O que falta pra você viver... Sugar Daddy, né? Não é o caso. O que falta pra você viver na ESPN? Mano, eu quero ir de arrasta... Arrasta pra cima, igual o tio Paulo. Ok. Então, já o Paulo Andrade foi pra Globo num momento muito legal pra ele. E eu até agradeço, porque ele foi e fizemos um efeito cascata ali. Abriu espaço pra uma turma ali. Nossa, todo mundo... O William foi, o Volga foi e eu lá na cordinha. Deixou ir. E aí foi muito legal. Na verdade, eu sempre acreditava assim... Pô, quando eu chegar... Eu sempre quis trabalhar no estúdio, né? Sim. Só que eu apreciei muito minha vida de repórter. Pô, enfim... Apesar de não parecer, eu já sou meio um idoso. Não parece. Lógico que não. Não parece de forma alguma. Porque não é o caso. Não é. Mas vai ser, em instantes. Mas eu comecei muito cedo. Isso é verdade. O velho sempre fala, não, eu sou velho, eu comecei cedo. Mas eu comecei com 17 anos trabalhar. É, minha carreira. Então, pô, ficou um tempão. Quando eu chegar, eu falava assim, meu, quando eu chegar... Eu quero ficar no estúdio. Quando eu cheguei no estúdio, eu falei, pô, acho que agora tá bom. Mas não, assim, tudo foi melhorando. Então, eu sempre acreditei. Pô, o Mundo Menezes, legal. Eu tô num projeto legal, eu apresento também os pós-jogos, tá legal e tal. Mas aí vem o F90, que é um presentaço. Agora o meu desafio é desenvolver a minha... Então, o meu olhar, esse negócio de ir de Paulo Andrade, que foi maravilhoso, um belo termo. Mas eu ainda não vou de Paulo Andrade, porque ainda preciso me desenvolver como apresentadora ainda mais. As pessoas falam, ah, mas você já tem três, dois anos de apresentadora. Mas consolidar, né? Porque pra chegar é fácil, tem que consolidar. Então, continuar, vai demorar muito pra eu ir de Paulo Andrade. Não, não vai demorar tanto, porque você é muito bom de ir pra... Mas eu já tô num lugar bom. Exato, ninguém tá falando. Ninguém tá falando, isso. Você tá dizendo de ir de Paulo Andrade, é pra ir sempre mais pro alto. Não, poxa, aí só mudar os ares. Não, mas eu não vou dar no meu caso, não. Aliás, olha quem tá vendo a coisa. Olha lá, ele tá pertinho, tá só de olho aqui. É, e você falando aí. Se eu cair, eu venho trabalhar aqui, hein? Já tá, olha aqui, o nosso chefe tava ali, já fica aqui o convite. Não, exatamente, fico com o convite. Ô Edu, você é muito bom de papo, então começa agora o nosso Puxa Papo. Sabia não. Que é esse incrível baralhinho aqui que você gostou muito do nosso cenário. O que vai acontecer? Você vai pegar três cartas aqui, vai dar pra mim as cartas. Lá ele. Ok, as cartas, e aí eu leio e você responde alguma pergunta muito incrível do futebol. Ah, é do futebol, não é da vida? Da vida. Puxa, conversa, futebol. Sem ler antes. Eu... Você tem que arrumar um desse da vida. Aí te complico em várias instâncias. Vamos lá. O Kleber Gladiador foi lá no programa, ele falou que história pode contar. Eu falei, essa que eu não tô. Vamos lá, Eduardo de Menezes. Vai. Olha só. Que jogador do passado você mais admira pelo que ele é ou foi fora de campo e por quê? Cara, eu vou citar um... Fora de campo. Fora de campo. Não é no campo. Mas eu vou citar um cara que é meio parecido, assim, com o campo e o fora de campo, que eu admirava muito. Que é o Alex Cabeça. O Cabeça é um cara muito legal. O Alex é sensacional, um grande amigo que eu tenho. E eu acho que ele tem posicionamentos e a clareza de pensar. É um cara cabeça, né? Aliás, também. Como não ter, né? Exatamente. Ali é, pode ir para a Biblioteca Nacional. Mas o grande lance é ele... É o entendimento que ele tem. Então ele transita com os caras da resenha, os caras engraçados. Transita com os intelectuais da bola. Então eu acho que o grande mérito da nossa vida é ter essa fluidez, assim. Então eu vou votar no Alex. Perfeito. Belíssima cabeça. Qual o bordão de narrador mais marcante para você? Não precisa ser só da ESPN. Não, eu ia citar um, mas é muito perigoso. Qual? Não? Vamos lá, é esse que eu quero ouvir. Não, é esse. Não, é que eu trabalhei muito... Tinha um, antigamente, um que falava isso. Mas talvez eu não deva falar. Fala, sim. Eu acho que eu não posso falar, porque eu vou pensar. Tá bom. Mas eu vou falar. Pode ser que eu te dê esse plus. Fala outro, então. Ah, eu gosto do... Sabe de quem eu gostava muito de bordão? Do Silvio Luiz. Foi, 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 foi ele. Um monstro, né? Depois eu descobri que ele fazia o foi, 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 porque ele queria saber quem tinha feito o bolo. Foi quem, foi quem, foi quem? Foi, 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 foi ele. Entendeu? Muito bom o bordão. Agora o bordão, eu vou contar aqui, que o bordão que me chamava atenção era do Paulinho Arapuã. Quando eu comecei a trabalhar, esse Paulinho Arapuã, ele trabalhava na Gazeta e ele falava a bola entrou na Gruta Encantada do Prazer. Caramba. Se quiser pesquisar, tem aí. E aí tem todo uma... Todo um pensamento... Exato. Você pode entender também como quiser. Exatamente. O entretenimento tá aí pra isso. Edu, que jogador demorou demais pra se aposentar e por quê? E cuidado com a sua resposta. Não, não é o... O Valdiva podia ter jogado... Ah, obrigado. Ele sempre foi craque, mas acho que não faltou. Bom, é difícil, né, cara? Um cara que eu gostava muito e eu achava que ele nunca ia parar, inclusive eu tenho até dúvida se ele parou. Quem? Paulo Baia. Ok. Vai ver num Criciúma... Criciúma não, mas vai ver num time ali e vai estar jogando, né? É, ele pode estar no sul, no interior. Então, Paulo Baia, mas o Paulo jogou bola, hein, meu? Jogou de verdade. Mesmo que ele tava com 72 no Criciúma, eu lembro, e ele jogava bola. Exato. Então, Paulo Baia, na minha menção, é esse cara que parou com um tempão, hein? Perfeito. Se você gostou dessa resposta, de todas essas que o Edu já deu, já vai deixando o seu like, se inscreve aqui no canal, porque agora essa resposta é muito boa, que você vai me dar. Qual time você tem mais saudade de cobrir da sua época de setorismo? Vamos lá. Cara... Foram muitos, né? Que você falou, Corinthians, São Paulo, Palmeiras... Eu cobri a Portuguesa, São Caetano. Qual você tem mais saudade, hein? Santos, eu cobri com Neymar, aquela molecada toda voando. Pô, só pegou o carro, Ronaldo e você falou, Neymar. Cara, eu peguei, olha como... Olha, vê se eu... Vou pegar a minha cronologia. Eu comecei com a Portuguesa, que tinha o Ricardo Oliveira, lembra? Lá atrás, lá atrás. Depois, São Caetano, que chegou na final da Liberta. Aí, eu vou por Palmeiras, em 2003, por aí. Aí, Palmeiras já não... Ok. O próximo, qual é? Não, aí vinha o Palmeiras. Não, calma que tem... Tá bom, tá bom. Mas aquele time... Era muito engraçado, porque tinha muita resenha, tal. Fiquei muito amigo dos caras. Aí, o São Paulo, de 2005, multicampeão. Sim. Eu tava lá. O Corinthians, do Teves, que foi 5, 6. Ali, 6, eu tava lá. Aí, 2008... 2007, eu volto pro Palmeiras. Em 2008, eu vou pro Corinthians. Aí, faço o Ronaldo, 8, 9. Sim. 10, eu vou pro Santos, de Neymar. Aí, 11 em diante, eu fico no Palmeiras. Então, eu peguei a era do Abel, tudo. Sim. Peguei a era 2015, que é tão importante. Sim, Jesus. Então, você viu o Neymar chegando, Jesus chegando. Hendrik, você chegou a pegar? Peguei o começo. Na verdade, a minha história com o Hendrik é que eu sempre fui muito amigo do pai dele, o Douglas, que trabalhava lá. Sim, trabalhava lá, com certeza. E aí, ele mostrava os gols dele, do Hendrik, no celular. Ó, e do outro moleque que fez. Aí, pô, que legal pra mim. Ele tava muito orgulhoso, né? Aí, eu sempre pensava, esse moleque é bom. Mas, assim, eu nunca imaginei que era o gênio, né? Sim. O cara joga muito, né? Aí, mas eu acho que se eu pudesse voltar, vamos lá, eu acho que eu fiz, eu posso citar três que são bons, é que cada um não assuma a característica. Tá, vamos lá. De resenha, de resenha, 2010, o Santos. Só tinha louco. Ah, os moleques também. Só tinha louco. Não, tinha louco. 2005, o São Paulo, também era bom de resenha, era um time vitorioso. E do Palmeiras, talvez eu surpreenda as pessoas. Eu adorei trabalhar na era do Abel, o time vencedor, tudo. Mas eu acho que a era de 2015, 15, 16 ali, foi muito importante para o clube. E tinha muita gente com, sabe, histórias boas pra contar. Não que hoje não tenha, mas acho até porque mudou o relacionamento da galera, né? Os jogadores estão cada vez mais distantes, então eu escolheria esses três. Você que pegou o começo do Neymar e o comecinhoinho ali do Hendrik, dá pra fazer um paralelo? Dá, lógico que dá. Quem que você acha que vai mais longe? Não, porque o Neymar já está ali onde não vai mais. O Hendrik consegue chegar mais e superar o Neymar? Cara, esse é o lance, porque é o seguinte, dá pra fazer o paralelo porque os dois são fora da curva absurdamente. Com a idade que tem e decidindo o jogo, sendo fundamentais para títulos. Eu torço muito para o Hendrik chegar, se ele chegar na prateleira do Neymar, vai ser muito, muito gratificante para o futebol brasileiro. Porque o Neymar, eu até acho que, assim, eu já falei isso em alguns momentos, mas eu não sei se o pessoal tem aquela boa vontade com o Neymar. Porque muitas vezes o Neymar foi muito colocado, ah, o Neymar pode ganhar a bola de ouro? Ah, pode, mas o Diego Messi não quiser, o Cristiano não quiser. Pô, o Neymar jogou em alto nível e estava com isso, tanto é que ficou no prêmio ali em alguns momentos. Eu acho que o Neymar é craque. Óbvio que agora é numa outra situação, né? E eu fiz a última Copa do Mundo lá, em Loco, você via o quanto o Neymar é importante para a seleção naquele momento de agrupar, de, pô, vamos jogar aí. É líder, né? É líder. Mas eu acho que o Hendrik tem um futuro muito grande. O Hendrik, na minha opinião, é prateleira, Neymar, muita gente fala do Ronaldo Fenômeno, eu acho que o Ronaldo está ali, mas eu acho que o Hendrik, não sei se... É um degrau acima. É, acima. Mas você vê, o Neymar, comparando só o Neymar e o Hendrik, eu vejo condições dele chegar nessa... E eu torço muito para isso, porque eu acho que o Neymar puxou, elevou o nível e se o Hendrik chegar lá, pô, felicidade absurda. Estourou. Estourou, então... E tomara que o Hendrik participe com essa geração que está vindo do Hexa e que é muito marcante. Então, eu acho que tem condições de enxergar. Deixa eu perguntar, você que é um cara muito da resenha, já citou isso várias vezes aqui, você criou amigos, imagina que dos elencos que você cobria. Já evitou de dar alguma notícia por conta disso? Que você, pô, estava com o cara ontem à tarde num churrasco, aí saiu algum ruim dele na segunda. Nunca. A profissão, então, em primeiro lugar. Sim, mas eu, por exemplo, as pessoas falam da proximidade com os jogadores, é a proximidade com os jogadores, com os treinadores, com o mundo do futebol te facilita no entendimento do cenário. E isso é super importante. Por exemplo, às vezes a notícia está correndo aqui e está todo mundo focado aqui. E ela é muito maior, ela tem um entendimento maior. Por que aquilo está acontecendo? É porque tem um cenário por trás. E eu nunca deixei de dar uma informação porque era amigo do jogador, eu encontrava o jogador. Pelo contrário, sempre fiz o meu trabalho e eu acho que é aí que está o grande lance. Eu sempre fui muito respeitado por isso. Ah, o Edu deu informação, é dele. Pô, legal. Eu nunca fui um cara... Desleal. Desleal e, assim, passar dos limites. Porque uma coisa é você tratar com leveza. Ah, pô, o time não está bem e tal. Eu como apresentador, será que vai ficar? Será que não vai ficar? Mas não assim, eu... Pô, esse cara é horroroso. Sim. Pô, um lixo. Não, eu acho que você tem que ter uma medida que é importante, né? Os jogadores são as melhores fontes do mundo do futebol? Ou talvez ali o dirigente? Ou um cara desconhecido do staff do clube? Ah, então, o staff do clube é, assim, até ruim falar, né? Você trabalhou num clube que era o Palmeiras, que tinha uma época que queria mandar embora o cara que estava vazando pela imprensa. Sim. Caiu três funcionários e continuou vazamento. Aham. Falei, pô, mas, sabe, imagina o cara que foi mandando embora. Sim. Bom, se fosse você, você que está falando, né? Mas o... Eu já fui... Eu não sei nem se isso pode entrar, mas eu já fui chamado assado o Maurício Gagliotti. Chegou toda a comunicação lá, depois... Nem coloca isso, vou só contar para você. É... Não, obviamente está no ar. Se quiser, a gente vê se coloca também. E vazou alguma informação de algum jogador que tinha ido lá conhecer, aquelas porra lá. Chamou todo mundo. Quem que vazou? Porque acho que estava no Globo Esporte já. Então, era uma caça às bruxas real, assim. É, e eu acho que não é legal, não só a gente está citando o Palmeiras. Sim. Nós citamos aqui os clubes, mas não é legal em nenhum clube. Claro. E existe em todos. Porque é, e assim, de verdade, é até desumano com quem está trabalhando no dia a dia. Você começa a apontar o fulano, fulano. Exato. Mas eu acho que a melhor fonte sempre é jogador, né, cara? Pô, muito mais. E o jogador é legal, cara. Porque quando você tira uma situação, você está trocando uma ideia com as pessoas, primeiro, eu acho que as pessoas nem entenderam ainda que o jogador de futebol é um ser humano. E ele vai ter... Cara, tem história. O jogador que está cinco jogos sem fazer gol, aí o cara fica cornetando, xingando ele na arquibancada. O cara não sabe que a mãe dele está doente, que está internada. E essas situações, isso aí é um exemplo. Essas situações, elas precisam ser colocadas. Olha, você está passando problemas pessoais. Quando eu falo problemas pessoais, o cara, ah, é noite, hein? Muita noite. Não, mas isso... Então, isso nem sempre é uma regra. Então, já aconteceu muito dos caras... Sempre respeitaram por isso. Pô, o Edu faz o trabalho dele e até com esse limite de não ser desleal, né? E você cobriu São Paulo campeão, Corinthians campeão, Palmeiras também campeão, mas também cobriu Palmeiras nas épocas ali difíceis. É melhor cobrir um time numa época que está voando ou na época que está vacas magras? Infinitamente superior a cobrir time que está ganhando. Melhor. Pô, tem uns repórteres que torcem absurdamente, tem que estar numa crise que eu vou entrar toda hora. Não, cara. Vamos lá, está na crise, você vai entrar toda hora, mas do portão para fora. Sim. Quando está ganhando, pô, o time está bem. Quer entrevistar quem? Quer fazer uma matéria? Quer não sei o que? Então, acho que do ponto de vista da criatividade e do nosso trabalho, a valorização é muito melhor na vitória. Ganhar é muito melhor, cara. E até bom para você como setorista. Eu me lembro como setorista, foi uma coisa de 20 anos de repórter setorista. Eu sofri muito porque eu não conseguia... Quando o time que eu estava cobrindo passava por uma crise, eu estava jantando com a minha esposa e no telefone, meu, amanhã eu estou morto, cara. Pô, a torcida vai lá, meu. Puta, eu tinha coisa para fazer à tarde, cara. Pô, não sei o que, sabe? Puta, meu. Aí os caras já começam a... É uma pressão, você não tem vida. Então, quando está ganhando, você dá uma respirada. Então, vitória sempre. Você que é um cara multimídia, vamos então começar agora o quadro Legendalize Já. Sabia não. Eduardo de Menezes, por favor, faz uma legendinha para essa foto aqui para mim. Ah, isso é um... Eu posso falar já de cara? Claro que pode. Um dos maiores momentos da televisão mundial. Mundial. Vamos lá. Explique o que aconteceu aqui para a galera. Isso aí é muito fácil de explicar. Tem um contexto. Aliás, nós fomos criticados porque as pessoas esqueceram do contexto. Quero dizer para quem criticou que esse ano tem mais. O quê? Só porque me criticaram vai ter mais. Tem outra? Macachorro quente, não. Ainda mais que eu estou apresentando, vai ter porque aí eu vou te explicar por quê. O que você explica? 4 de julho é... Dia da independência. Dos Estados Unidos. A ESPN é... A americana. A americana. A norte-americana. E aí o que acontece? Lá nos Estados Unidos, dia 4 de julho, tem a festa da independência. Onde as pessoas comem o cachorro quente e algumas fazem competição daquilo. Certo. Este dia foi 4 de junho de 2023. E aí as pessoas pegaram a gente comendo o cachorro quente. Olha que absurdo, ridículo, não sei o quê. Só que tem um contexto. Sim. A ESPN transmite esse evento. E a gente comeu o cachorro quente. E você perdeu a disputa. Obviamente porque o Rodrigo Bueno apelou e quis ser técnico. Roubou? Não, roubou não. Ele ficou comendo sem carisma. E eu acho que quando você faz isso, tem que ter carisma. Aí eu comia, fazia caras e bocas. E o Zé Lias do meu lado me cutucando pra eu entalar. Nessa ele pode falar isso aqui. Vou perguntar pra ele. E aí ele ficava cutucando. E aí teve uma hora que eu falei, cara, eu tava pra engasgar. Aí eu falei, se eu engasgar e cair no chão aqui, conhecendo o F90 eu vou morrer. Porque a câmera vai chegar. Os caras vão fazer uma festa. Aí você lá. Vai de tio Paulo mesmo. Vai de tio Paulo pra cima. Arrasta pra cima. Aí eu falei, meu. E aí eu comecei a comer. E aí o Rodrigo Bueno ia pensando em várias questões. Acabei perdendo. Mas esse é o contexto. E aí eu tenho até bastidores, se você quiser. Claro que eu quero. Eu estava indo pra TV. E aí eu tava dirigindo. E o coordenador do programa, o editor, me mandou umas mensagens. E eu tava dirigindo. Não conseguia ver. Só tava vendo mensagem. Então eu dirigindo. Parou no Farom. Eu abri. Aí tava embaixo. Tinha cinco blocos de mensagem. E embaixo tava. Então beleza. Você topa comer o cachorro quente? Aí eu. Claro, claro. Pô, tamo junto. Já pode preparar aí. O cachorro quente era um lanchinho de boa. Não, não. Só que eu não tinha lido em cima. Aí ele chegou e falou, cara, você topou tão rápido. Eu falei, mano, topei. Mas o que é esse cachorro quente? Aí ele falou assim, não. Inclusive a direção da casa tinha comprou a ideia. Eles que ofereceram também pra fazer. E aí eu falei, mas eles falaram. Não, porque o Rodrigo Bueno nós tivemos que convencer ele uma meia hora. Eu falei, não, topei. Obviamente muito rápido. Quem que vai participar desse ano? Uma surpresa. Ah, não vai revelar. Não vai revelar. Faço questão de ter essa surpresa. Tá bom. E vai ser muito legal. Porque a gente vai lembrar muito das críticas. Vamos fazer um VT lembrando críticas, tudo. Mas essa é uma prova da leitura que você tem que fazer hoje de consumir conteúdo. Ah, mas o jornalista... Você não pode ter um jornalista comendo o cachorro quente. Mas você pegar um artigo desse que estão falando na... Tive, ó. Não, tá aqui no livro, o máximo do jornalista. Não, pode. Aí eu vou respeitar. Mas, saí. Vamos para a próxima foto? Um dos melhores momentos aí da história recente do Palmeiras. Põe na tela aí, por favor. Como você... Eu estava lá, cara. E eu estava também. Nós estávamos juntos lá no Uruguai. Pô, e a imagem que eu tenho, eu estava nessa batalha e você já viu Cidade de Deus, obviamente, né? E aí o moleque abaixa para pegar a galinha. Aí ele olha para um lado, olha para o outro. Fui eu. Porque eu estava descendo para o vestiário, que eu sempre fazia a entrada. Assim que o juiz apitava, a ESPN não tinha os direitos, né? Sim. Eu entrava para dar as informações e tal. E aí quando o juiz apitava... Eu estava descendo, o Cícero, que hoje está na CBF. O Cícero falou, fica aqui com a gente no vestiário para ver, porque eu precisava ver o final. Aí eu estou no vestiário lá. Aí quando acaba o jogo, eu estou posicionado, mas assim, no meio do corredor. Falei, aqui dá para eu pegar as zonas mistas, a saída para a coletiva e o vestiário do Palmeiras. Quando eu estou lá, começou a ouvir. Quando eu olho, Palmeiras aqui, Penharol aqui. Aí o segurança do Palmeiras me deu uma mãozada, eu fui para trás e eles vieram... Você apoiou na briga também? Não, fui, graças a Deus, protegido por eles. Mas os caras não estavam para brincadeira, não. Porra, eu lembro disso. Você lembra, né? E aí eu estava para entrar ao vivo, olhei para um lado e para o outro. Aí as imagens todas, aquela do Ivolanda, que mexe com o Michel Bastos. Vem, vem para a porrada. Pô, o Gatos, vem para a porrada. Aí o Ivolanda, vem, vem. Aí quando o Michel Bastos, ele sai correndo, sabe? Aquela lá é nossa. E essa daí foi um... E que legenda você põe nesse momento aí? Ah, rapaz. A batalha. A batalha. A batalha é um belíssimo. Porque ali está o Iupraz, conta, né? O Iupraz é o meu colega de trabalho agora. Ele fala assim, pô, quando eu fui para dar... Ele falou assim, quando começou a briga, eu fui proteger o Felipe. Aí eu dei e falei, o Felipe está atrás. Quando eu olhei, o Felipe estava para lá. Aí ele falou, quatro já me pegaram. O Borja e o Guerra cagando para a briga. Borja, mina e guerra. O Mina também. O Mina só pega e rouba o tripé do fotógrafo, sai andando. Agora, qual o objetivo dele ter roubado o tripé? Aqui, o Darlene é alguém, pô. Mas a disposição do Borja sempre me impressionou. No campo e na briga. O pau comendo o cara. Nossa, que da hora o que está acontecendo aqui. Olhando. Então foi bem complicado. Um bastidor dessa história, esse pode entrar. A gente não podia também mostrar a goa. Quando eu come embora, é um pouco chato nesse sentido. Eu estava no camarote lá com a diretora do Palmeiras. Alexandre Matos, safo que é. Falou assim, desce e grava tudo. Antes de o jogo acabar, antes do pau comer. Desce e grava tudo que você puder. Porque se eles perderem, eles iam ser eliminados. Eles vão querer causar. Dito e feito. E no jogo de ida, o Pras me falou que o capitão já tinha xingado os caras. Já tinha dado briga aqui, o Dudu expulso aqui. Enfim, um jogo memorável. Memorável. Passou por alguma situação dessa de tensão, de briga, de porradaria comendo solta? Várias vezes. Qual foi a mais pá, mais marcante? Já apanhou? Graças a Deus, não. E se precisasse dar? Eu acho que eu daria um soco e correria. Toda velocidade, Eduardo. Não, daria um soco e já... Entendeu? Já deu um ligué. Não ficaria ali pra... Eu não sou um cara muito de briga, sabe? Essa é a briga mais marcante? Eu não sou de... É, é mais marcante. Eu não sou de trocação, né? A não ser que alguém da Fight Music Show me ofereça... O quê? Para ser o Bambam. Aí eu vou. Porque o Bambam foi inteligente, né? Ganhou 6 milhões, aumentou os seguidores. Só tomou uma porrada. Pouca gente fala isso. Porque ele só tomou aquela que ele vai pra corda lá e fica meio... E de resto ele deu uma baixadinha amiguezinha e acabou, acabou. Então o cara que tomou uma porrada e depois saiu pra jantar... Milionário, porra. É, diferente do... Do... A luta anterior dos MCs lá. Sim, foi do MC Gui contra... Contra o Nego do Borel, talvez? Nego do Borel, foi. O Nego do Borel quis ir pra trocação. E aí? E saiu todo desconfigurado. Machucou. Machucou o menino. Então, quem é mais inteligente? Aí, ó. O Bambam. Um soquinho, 6 milhões. Ô, Du, em briga, ainda nessa briga do Uruguai, você também tava na famosa coletiva de Eduardo Batista. Tava, foi esse dia aí, meu. Foi esse dia, com certeza. Fala, Fonte. Porra, até hoje os caras falam... O que que aconteceu naquele momento, cara? Comigo? Não, com o Eduardo Batista. Não, eu me urinei totalmente. Eu falei, cara, eu não fiz nada. Mas ele foi tão... Educa é da coletiva. Cara, ele foi tão enfático que ele começou... Até vou te contar a história. Depois eu conto essa... Como é que rolou? Ele tava na mesa e começou a esbugalhar o olho e... Ele foi pegando o ar dele mesmo. Uma moça... E aí ele veio com o carregado da briga e sentou lá. Quando ele começou aí, ele deu o primeiro tapa. Aí já balançou, a água caiu. Aí eu tô parado, ele falou... Aí ele deu o primeiro tapa, falei, pai, acho que ele tá bravo mesmo. Aí, no segundo tapa, ele falou, Edu! Aí eu... Se quiser abrir minha coletiva, fala de futebol! Fala, Cedro, fala homem! Aqui tem homem! Aí ele bateu de novo, aí eu falei... Nesse meio tempo, eu fiquei pensando, cara, o que eu fiz, né? Acho que eu fiz alguma coisa. No segundo tapa, eu falei, cara, eu fiz mesmo. Só tava... Não tava lembrando. Só que aí eu saí da coletiva, como ele falou meu nome... Meu, meu celular... Pessoal xingando. Porque a torcedora do Palmeiras é maravilhosa. Eu amo todos os torcedores do Palmeiras por isso. Porque o palmeirense, ele é assim... É como se fosse a família. Eu posso falar da minha família, você não. E é muito doido como eles engajam bastante. É muito legal. A torcedora do Palmeiras talvez seja a que mais engaje em conteúdos. Por bem e por mal, né? Mas a maioria das vezes, assim... Graças a Deus comigo, foi sempre por bem. Sim. Por isso que eu fiquei assustado. Quando eu olhei o celular, eu falei... Cara, aconteceu... Meu, eu fiz mesmo. Porque a galera me xingando, eu falei... Só preciso tentar conectar onde eu errei. Depois da coletiva... Ih, eu fiz o meu trabalho e tal. Quando acaba... E vocês estavam num hotel lá que eu tava perto... E ia todo dia lá na frente. Aí eu tô lá embaixo... Vem o Eduardo Batista. Aí ele vem lá do fundo. Aí eu vi ele saindo do café. Aí veio, olhou... Viu que eu tava lá e veio ouvir no saguão. Aí eu falei pro câmera... Acho que vai dar merda. Aí ele falou... O que foi? Eu falei... Tá vindo a minha direção. Eu fiz alguma coisa que eu não lembro. E ele vai... Pô, isso aí é quase... O jogo foi à noite. Isso é 11 horas da manhã. Mas eu vou tentar... É bom que ele vem, que ele me fala o que eu fiz. Aí ele veio vindo e ele... Edu, aí eu... Fala, Eduardo. Aí ele... Desculpa, o que aconteceu? Ontem eu falei... Aí tua alma sai do corpo. Aí eu falei... Mas como assim? Mas por que você falou o meu nome? Aí ele contou a história. Ele tava sendo muito pressionado por jornalistas aqui no Brasil. E que ele queria dar uma resposta aos jornalistas. Usou a coletiva e ele falou... Edu, eu precisava... Eu queria falar com alguém. Me conectar com alguém. Ele falou o único nome que eu sabia era o seu. Então eu falei... Edu, quando eu for abrir minha coletiva, fala de futebol e tal. E aí eu falei... Porra, deixa eu te mostrar meu celular. Aí ele... Não, não é possível, cara. Eu falei... Então, o pessoal tá achando. Aí ele... Não, cara. Pode falar. Eu falei... Posso falar no ar que você me procura? Aí virou um tom de brincadeira. Ele tava treinando Atlético Goianiense. Eu fui gravar com ele, acho que foi uns dois anos. E eu brinquei com ele. Falei... Edu, Eduardo, se você puder falar que ele não brigou comigo. Aí ele falou... Não, eu nunca briguei. Aí ele conta a história. Então foi muito legal. Essas eram as melhores entrevistas que o YouTube já viu. Em primeiro lugar tá essa aqui com o Eduardo Menezes. Então já deixa o like, se inscreva no canal do Goleada. A dupla Edu Menezes e Edu Batista é boa. Mas a dupla Edu Menezes e Ale Oliveira ficou marcada na história da TV e da internet brasileira. Saudades dessa dupla? Olha... Vamos lá. Saudade é uma palavra forte. Não, eu... Assim, eu tenho... Eu fui gravar, inclusive, esses dias o programa do Ale lá. Aliás, foi muito legal porque a ESPN me liberou. E aí eu falei... Não, não é possível que a ESPN me liberou. Aí ela... Não, pode ir, pode ir. E aí eu falei... Aline, você tem que se... Por isso que eu te falo que até no caos a pessoa não consegue que é ela, né? Sim. Eu falei... Você tem que se comportar. E a ESPN tá... Liberou. Voto de confiança. Não, não, não. Beleza e tal. Aí ele me ligou. Ficou 40 minutos comigo no telefone. E trocando uma ideia e tal. Eu falei... E diferente, né? Do que ele é. Eu falei... Beleza. Esse cara tá aí, manda alguma coisa. Chegou lá e ele fez os primeiros 15 minutos. Bem comportado e tal. Aí eu comecei a olhar assim. Falei, cara, deve ter alguma pegadinha, vai entrar uma fanfarra. Aí no final foi bem legal. E aí eu brinquei com ele. Pô, você conseguiu se comportar. Daí ele falou, não, 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 tal. Porque o Aline agora foi pai de novo, né? Então ele tá... E ele também tá mais idoso, né? Então a pessoa já começa a fazer uma autoavaliação. Mas é muito legal porque ficou marcado e a gente fez muita coisa junto, né? Nós fazíamos o dia de crack. Fazíamos o fala sério. Eu até peço para as pessoas não irem atrás desse conteúdo. Melhor deixá-la... Deixa ela ali... Fica na saudade. Deixa ali. Porque a gente fazia o dia de crack, levava uma trave no meio do nada, assim. Então a gente levou... É porque eram para reproduzir lances do Campeonato Brasileiro e da Libertadores. A gente levou a trave no Risadaria. Aí, sabe, todo mundo fazendo o lance, repetindo. Levamos na praça, levamos na Praça da Sé, levamos no Rodeio de Americana. No Rodeio de Americana foi o caos. Eu acho que ali, eu falei assim para ele, ali, a gente tá na hora da gente... Porque eu... Imagina... Foi o auge ali. Foi o auge. Porque imagina um rodeio. Primeiro tava rolando um show. Aí o cara do Rodeio, ele cumprou tanta ideia que ele falou... Invadam o palco. Imagina você tá vendo um show? Invade dois caras, tipo um tiozão, outro cara com a camisa do ESPNer, dançando, petecando uma bola. Aí o cara imagina... Que isso? Aí já começou o caos ali. Sim. Aí fomos no Toro Mecânico e é só as imagens para a história. E aí a gente botou o gol no meio da pista do Rodeio. Sim. Só que tinha muita gente bêbada, cara. Aí um cara veio, vou bater o pênalti, que era para fazer um ensaio. Cara, ele bateu lá na casa do cacete. O outro cara tava tomando, viu uma bola caindo, roubou a bola. Acabou ali. Acabou a gravação. Acabou a gravação. Perdemos a bola e a gente levou no São Paulo o Fashion Week também para fazer. Então passamos dos limites e ali foi importante parar. Essa foi a história mais aleatória de vocês dois gravando? Qual que foi a mais... Mano, o que que tá acontecendo na minha frente? Eu e o Alê gravando era o Fala Sério. Eu não tinha condição de gravar. Eu vou falar sério. Tinha três câmeras assim e os cinegrafistas juntos. Sim. E eu tinha, eu era repórter, então eu tinha meia hora para a gente matar tudo. Porque eu tinha outros afazeres. E o Alê era comentarista, ele conseguia, né? A gente era mais tranquilo. É, mais tranquilo. E a gente ia gravar, eu falava para os caras, meu, meia hora. Só que tinha que gravar rápido. E até o Fala Sério foi um projeto tão diferente que ele terminou com a edição 169. E não foi programado. Foi, ali acabou. Ali a direção falou, já deu. E aí foi cabalístico, assim, né? Sim. Essa coisa. Aí o que aconteceu foi assim. Ele pegou e a gente começava a gravar e falar absurdos. Principalmente o Alê, né? E o câmera começava a rir. Aí tinha que parar. Parou. Ele deu risada aí. Então, não sei o quê. Aí teve várias gravações. Nós tivemos só o equipamento. Não tinha cinegrafista. Tinha ninguém. É porque tinha... Aí eu, como apresentador, falava, não, pode ser tirar. Aí o cara saía rindo, não conseguia fazer. Aí ficavam dois. Aí, tira mais um. Aí eu só fazia uma marcação, ele me pegava aqui, o outro ali e tal. A câmera e acabou. Então, a gente fez várias dessas. E a outra curiosidade do Fala Sério é que, quando você grava um produto, você sabe também aqui, ele vai para um arquivo, que lá na ESPN é o Quantel. O Quantel, o que acontece? Você vê o Bruto. E quando a gente ia gravar, era uma atração o Bruto. Hoje tem Bruto. Galera, colava lá. Por quê? Porque os maiores absurdos eram ditos ao vivo. Sim. E depois o pessoal editava. E aí eu comecei a perceber, quando a gente voltava para a redação, os caras rindo. Aí eu vi umas duas, três vezes. Aí eu falei, o que está acontecendo? Ele falou, meu, você não sabe da maior. O sucesso é o Fala Sério Bruto. Eu falei, puta, que medo, cara. Aí eu falei, pô, Alê, toma cuidado com o que você fala no Bruto. A redação inteira está vendo. Ele meteu um xingamento na redação inteira. Logo de cara. É, não sei o que e tal. E aí ele subiu, os caras, é, nós estamos vendo. Aí ele começou a sentir que estava passando. Então, essa do Alê, do Fala Sério e as várias histórias que eu tive com ele, né? Porque a gente viajava muito fazendo evento. Então, tem, assim, histórias maravilhosas. Teve uma vez que a gente estava numa fila. Tinha um cara numa... Fizeram uma filinha pra tirar foto, que a gente tinha... Usei jogadores juntos. Jogava bola com os caras, participava da resenha. Era um evento do marketing. Então, as agências iam lá. E aí tinha um senhorzinho baixinho que veio, furou a fila e chegou pra tirar foto com a gente. Aí o Alê, ô, garoto. Aí o cara olhou. Garoto. Garotinho, olha o tamanho da fila. Pro fim da fila. Não é pequenininho assim, não, que você vai passando as coisas. Esse cara foi pro fim da fila e ficou lá. Aí eu vi que todo mundo ficou olhando. Quando chegou na vez dele, ele tirou a foto. Aí fomos pro jantar. Eu, Fábio Luciano, Djalminha e ele. Aí estamos na mesa, tal, vem o garoto. Garoto. Aí a mulher do Marte, né, Sine? Deixa eu apresentar aqui o diretor do evento todo. Aí o Alê foi. Farando assim. Aí o Alê foi afundando. Aí ele falou assim. Ah, o Alê falou pra você voltar ao final da fila e ele. Aliás, eu vim te dar parabéns. Uma lição de humildade. Aí ele, ó, lógico, garoto. É, eu falei porque o pessoal tá aí, né? Não pode passar dos limites. Isso foi mais absurdo ou, do nada, você vê Kid Bengala e Marcia Imperator entrando nos estúdios da ESPN? Não entraram. Não entraram. Graças a Deus. Porque ia ser o caos. O Alê convidou o Kid Bengala sem avisar a galera. Ninguém. Ninguém, ele achou que era legal. Tipo, você tá aqui e aí fala, vou chamar o Kid Bengala. Aí o Kid Bengala chega na portaria, põe o carro dele aqui no subsolo, desce, aí o porteiro olha. Pois não, menino, eu sou o senhor Kid Bengala. Aí o cara, mas o senhor veio participar do quê? Ah, vim participar do Fala Tudo com o Murilo. Aí, pera só um pouquinho, aí liga. Nath, você conhece, você convidou o senhor Kid Bengala? O senhor Kid. Foi exatamente isso que aconteceu na ESPN. Não. Ele tá aí, tá, aqui na portaria. Aí um zoom, 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 acabou. Aí as pessoas, com os funcionários chegando, cara. Sim. Todo mundo te... O que que é isso? Era passando assim o creche de canal. E ele lá... Que convida? Que programa? E eu fico imaginando as pessoas pensando. Que programa ele vai? Sim. Ah, eu acho que ele vai no esportudo lá. Ele vai no... Do basquete. Acho que é basquete. Basquete. Certeza é basquete. Então, os caras... E aí, nesse meio tempo, chegou o Alê, oh, e dá um abraço nele. Aí os caras, não, Alê, você tem que avisar, tal. Resumindo, não gravou com ele. Só o Alê tirou uma foto e fez uma sonora com ele ali na porta. E ele foi embora. Beleza. Da Márcia Imperato, foi na edição 169, que ela mandou os parabéns. E eu não lembro se o do Kid Bengala era nesse também. Acho que isso explica o final, né, também, do programa. Combina, né? E aí, a Márcia Imperato mandou o vídeo. E aí, eu vou contar agora, porque o Alê já separou daquela. Tá. Ok. Que, aliás, eu fui padrinho daquele casamento. Aí, talvez, nos próximos eu volte. É uma escala. É, tem uma escala. A gente vai revisando. E aí, daquela lá, ele falou assim, meu, vai entrar o vídeo da Márcia Imperato. Quando voltar, aí eu, você é louco, tinha um vídeo da Márcia Imperato. Beleza, aí entrou. Aí, ó, tem uma convidada. Aí, a Márcia termina ele. Aí, tá aí o Edu, que conseguiu esse vídeo. Aí, eu? Aí, ele falou, fala que foi você, porque a minha mulher vai me matar. Aí, eu, né, pois é, Márcia, querida, obrigado pelo vídeo e tal. E aí, foi essa história. Então, tem vários absurdos do Alê. Eu gosto muito. Deixa eu perguntar pra você agora, uma seleção dos resenhas. Se você for pra escalar goleiro ao técnico, mas não, ah, o melhor goleiro, melhor atacante. Só o cara que, mano, é bom de papo. Rapaz de goleiro. Marcos, né, governo. Tá bom, ótimo. Lateral direito, Cicinho. Zagueiro. É que eu tenho que lembrar, né, dos caras. Domingos. Porra, na resenha? Porra. Caramba, eu tenho até medo de perguntar que resenha é essa, né? Não tem várias, tem. Domingos. Cara, quem mais zagueiro? É que eu tenho que lembrar, né? Que eu já vi. Que pouca gente no teu currículo. Mas já vai pôr em lateral esquerdo, Leandro, Buchecha. Tá bom. Mais que o Júnior? Mais. É, o Júnior é maravilhoso. Mas Leandro, bem, bem. Bem. Aí, vou formar um meio, vou falar o volante aí que você pode pôr, que é o Amaral, né? Também não tem como não tá. Não tá. O ataque, eu já posso ir assim, meio aleatório? Pode, que aí eu vou depois pontuando. Depois a gente junta. É. O ataque é Luiz do Chulapa. Tá, já veio aqui no Fala Tudo, assista, hein? Já, muito bom. Mad Show. Que inclusive tem algum reality show agora. Tá, a Grande Conquista. A Grande Conquista. Não faço ideia de onde passa, mas toda a torcida aí pro mato. Record, né? Ah. Nunca você vai na Grande Conquista. Record. Aí Record, não chama nunca. Ai, porra. Você não iria na Grande Conquista? Eu não sei nem o que se trata com esse reality show. Mas é um reality show. Você nunca participaria do reality show? Não participaria. Não, não participaria. Ok. Eu tenho medo. Não, não, não. Melhor ficar quietinho. Você participaria do BBB, por exemplo? Camarote? Participaria. Alô, Boninho, pode me chamar. Ah, lá. Aí depois você resolve com o moço aqui. Mas eles dariam uma licença. Ah, tá. Três mesinhos, férias não é vulnerável. Se eu chegasse há três meses, tá valendo. A senhora pode fazer igual o Amaral. O Amaral foi participado da Record lá. Sim. Aí eu me saí, encontrei ele e falei. Pô, Amaralzinho, pô, você saiu logo na primeira semana, meu. Aí ele, é, pois é. Aí eu falei, pô, votei muito pra você ficar. Aí ele, é, tá todo mundo falando isso. Pena que não os números não estão. Saí com três votos. O Amaral caiu. A resenha. A resenha. O Douglas Maestro tem que estar aí. Hum, bom. Falta um. Pô, o lateral esquerdo tem o Fábio Santos também. Quer trocar? Não, continua com o Leandre Bochecha. E falta o que agora? Um zagueiro. Deixa eu lembrar. Um zagueiro bom de resenha. Põe aí, vai o Júnior Baiano. Júnior Baiano. Muito bom. E tá aí na tua tela a seleção da resenha. De todas essas pessoas, dos resenhas e dos séries, de toda a sua carreira. Já entrevistou muita gente, certo? Faltou alguém? Falta alguém que você fala, puta, com esse cara eu gostaria muito de falar, de ter um papo, de convidar pro meu programa. Quem seria o nome? Cara, eu queria gravar. Eu gosto muito do Romário, né, cara? Como jogador, assim. Sempre foi o meu ídolo, assim. Até pela minha geração, 94, o Romário, o Ronaldo Fenômeno, eu já entrevistei, mas eu não consegui fazer o programa com eles. Então eu gostaria de Romário, Ronaldo. Você vê que eu sonho num negócio de Messi, Cristiano, não quero. Até porque o Messi me deixou uma vez no Maracanã, lá três horas esperando ele, não quis falar comigo. Chazinho de cadeira do Leonel. Não quis falar comigo. Não quis? Por isso que o Cristiano Ronaldo é maior, certo? É, mais ou menos. Tá bom. Tentei pegar esse corte aqui. Não, pra mim, você quer um corte, eu falo. Faz, então. Pra mim, na comparação Messi, Cristiano Ronaldo, pra mim é muito claro. O maior jogador é o Messi, jogador de bola. O maior atleta é o Cristiano Ronaldo. O Cristiano Ronaldo é o maior atleta. Ele é mais atleta do que o Messi. Mas com a bola no pé, o Messi é maior que o Cristiano. E de humildade, pela tua história, o Cristiano Ronaldo deve ser melhor também. Até porque eu não conheci ele e nunca recusou na entrevista. Já o Messi... Então tá zero a menos um. É isso, zero a menos um. Tá bom pro Cristiano Ronaldo. Então eu acho que... Esse é um ponto. Eu tava falando dos caras... É... E... Deixa eu... Eu acho que é isso, assim. Ronaldo e Romário. Ronaldo e Romário pra gravar o Mundo Menezes. Então, já indo na linha do resenha, vamos começar agora o Quem é Melhor. Sabia não. Mas não melhor em qualidade técnica. Melhor justamente no assunto resenha. Entre Deverson e Felipe Melo. Olha, o Deverson... Tem dúvida? Há espaço pra dúvida? Não, o Felipe Melo sempre me deu boas entrevistas. Bem boas mesmo. Mas na resenha, resenha, Deverson. Deverson ou Gabigol? Deverson. Deverson ou Neymar? O Neymar é muito bom. E eu tenho, assim, boas informações dele. Um cara de gente boa. Mas ainda continuo com o Deverson. Já acompanhou alguma festa do Neymar, assim, de bobeirinha? Não tinha celular, né? Então eu não posso falar que sim ou não. Ok, ok. Deverson ou Durval? Só pra pontuar. O Deverson, porque o Durval não ri. Deverson e D'Alessandro? Deverson. D'Alessandro é bravo. Deverson e Zé Elias? Olha que é páreo duro. O Zé é maluco, mas o Deverson é mais. Deverson ou o louco Abreu? Eu já entrevistei o louco, mas eu vou votar no Deverson, porque o louco Abreu é louco no campo. Fora ele é mais contínuo. Serião. Deverson ou Neto? Rapaz, né? Eu adoro o Neto, cara. Aliás, o Neto me ajudou muito também numa parte da minha carreira, quando eu vou pra Transamérica. O cara super do bem. Trabalhou com gente na Rádio Globo e viu ele começar. Gosto muito do tipo, do formato que ele faz de programa, porque é com entretenimento. Sim. Mas eu vou continuar com o Deverson. Você já pôs o Deverson logo no começo? É, vamos ver se agora o Amaralzinho ganha do Deverson. Cara, eu vou te falar. O Amaral aí é no 0,1. Que eu acho que os dois são... Quem ganha? Eu tenho... Eu acho que dá empate técnico, mas não pode dar, né? Não pode. Tem que sair do muro. Se eu tivesse... Escolha o quem? Pelo conjunto da obra, Deverson. Deverson ganha de Denilson Show? Denilson também é louco, hein, meu? Rapaz. Denilson que ganhou um belo dinheiro aí, recentemente. Sim. Né? De um moço que tá... Uma nova fase. É, exato. É, isso é bonito, de fato. Exatamente. O que vai virar música, isso aí é brincadeira. Não, já tem, né? O Recomeça. Tá bom. Deverson, Denilson, então quem ganha? Ah. Eu vou manter no conjunto da obra Deverson. Vamos ver se ele ganha do São Marcos pra gente fechar. Ah, de resenha? De resenha. Não, mas o resenha você diz o quê? O cara que conta boas histórias ou louco? O cara que, pô, que é engraçado, que você vai ficar perto dele, vai estar contando... Aí é empate técnico no Deverson Marcos. Vai muretar. Vou muretar, mas acho que dá um prém, sabe aquele finalzinho do quadro? Deverson empatado com o Marcos. Ok, muito bom. E você sabe que eu tenho uma... Você falou do Deverson Marcos, eu tenho rápidas histórias de um e de outro. Gosto de Amarcos. Marcos, nós fomos fazer um evento no Nordeste. Pô, hotel maravilhoso, lindo. O Nordeste tem lugares maravilhosos, né? E aí a gente foi fazer um evento. A mulher entregou os cartões, né? Pra gente, a gente fazendo ali, preenchendo a chegada, o check-in. Aí o Amaral pega o cartão e tal, tá todo mundo conversando. Aí ele fala assim, moça, qual é a senha do Wi-Fi? Daí a moça, fazendo as coisas e tal, falou, atrás da chave. E aí ele, mexendo o celular, mexendo. Aí ele, moça, mas o A é maiúsculo? Ele meteu, atrás da chave. E aí todo mundo olhou, puta que louco. E o Deverson sempre acontece. O Deverson é sempre a figuraça, a figuraça. E o Deverson, a gente foi passar o final de ano na Bahia e ele tava no mesmo hotel, assim. Aí ele falou, Edu, eu tô aqui no hotel, tal, tal. Aí eu falei, pô, olha só, por isso que eu falo que o Deverson, ele é tão puro, assim, tão coração, tão... E ele, ele... Você não trabalhou com ele, né? Pô, ele peguei, peguei, peguei. Ele é, assim, amigo assim, da galera toda, né? Sim. Querido, tal, por todos. E aí ele falou, ó, Edu, eu tô aqui no hotel também, vamos jantar hoje? Falei, vamos. Vamos marcar a tal hora na recepção. E aí eu cheguei na recepção e ele falou, ó, eu tô no salão de jogos com três amigos. Falei, ué, mas ele falou que tava só com a esposa. Quando eu chego, tá ele jogando sinuca, aí ele faz, ah, matando. Falei pra você que eu ia ganhar. Falei, pô, tá agitado, né? Quando eu chego no salão de jogos, tá ele jogando sinuca com três moleques, um de dez, outro de nove, outro de onze. E amassando. E ele, meus amigos. Eu falei, mas você conheceu onde? Agora. São meus amigos. O Demirson é genial. Não, ele tem umas coisas que só ele pode fazer. Inclusive gol na Libertadores contra o Flamengo. E ele depois falou pra mim, cara, ele tava na entrevista. Depois do gol, eu tô lá encostado com ele na placa pra entrar ao vivo. Aí ele tá assim, sabe quando a pessoa tá assim, ó, olhando pro nada? Aí ele ainda tava meio fofórico. Aí eu falei, o que foi dele? Caralho, não tô acreditando que eu fiz o gol. Eu falei, pô, mas graças a Deus que ele tava sofrendo, né, com o negócio de pressão e tal. Aí eu falei assim, e aí, meu? Não, mas tá feliz? Ele, pô, pra caralho, meu. Mas eu vou te falar uma coisa. Quando a bola sobrou, eu só pensava em uma situação. Aí eu falei, o que? Fazer o gol. Aí ele falou, se eu perder, eu tô ferrado. O cara cara a cara, se eu perder, eu fudeu, eu fudeu, eu fudeu. Mano, genial. Então, por essas histórias, o Deverson 0,1 ganha aqui o nosso... Ah, cara, empate com o Marcão e é bom também. É, o Marcão é foda. Vamos colocar o Deverson da nova fase e o Marcão na antiga. No dia que eu tiver Deverson e Marcos aqui no sofá do Fala Tudo, vai ser, vai parar a empresa. Edu, indo pra nossa reta final aqui da entrevista, vamos começar agora o Laboratório de Crack. Porque eu vou falar pra você quesitos e você vai falar agora, esquecendo o resenho, vou falar sério um pouquinho, de jogador mesmo. Vou falar alguns pontos e você vai falar quem se encaixa melhor ali. Começando pela mentalidade. Mentalidade, mas aí eu não posso repetir o cara, né? Pode repetir, se você quiser falar Valdívio em todos, você tá liberado. Não, não. Bom, Valdívio foi... Você acompanha o Valdívio de perto, não sei como você não ama Jorge ou Mago ou Valdívio. Não, eu acho ele craque, sempre foi craque, jogador, mas ele... Em alguns momentos o Palmeiras precisava dele e ele não foi, né? Mas em muitos também ele resolveu. Ele tava lá. Enfim, é uma nova geração, gosta bastante dele. Eu amo ele. Você, né? E eu sou da nova geração, fica aí a criança. Aí, fica aí. Fica aí. Bom, vamos lá, mentalidade... Mentalidade. Precisa ser atual? Não, pode meter quem você quiser. Colocar, opinar, quem você quiser. Mentalidade? Mentalidade. Eu vou botar o do Alex, Alex Carlos. Alex, visão de jogo. Visão de jogo? É que eu tô guardando aqui três aqui, que eu não sei quais são os quesitos. Não, você vai ver. Visão de jogo... Pode repetir, poxa. Tá, visão de jogo eu vou colocar o... Messi. Habilidade. Habilidade? Neymar. Velocidade? Velocidade? Cara, eu ia... Tem mais um quesito ou não? Só tem isso? Tem mais um último. Então, eu vou pôr velocidade, eu vou pôr o Mbappé. Finalização? Vou pôr o Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Melhor que Romário, teu ídolo. No ponto da finalização. Não sei se você reparou, eu quis pegar o melhor dos três férias aí. Os quatro. Quis fazer uma média ali. A velha média pra não ficar mal com os messistas, com o cristianista. Ai, ficou no muro. Não, vai manter o Cristiano Ronaldo então. Vou manter. Tá com a carinha de não deu corte, né? Não, não, não. Não, não. Tudo bem. Isso aqui já vai dar bom. Isso aqui já vai dar bom. Tá, enotou até o melhor jogador do... Do... Ai, carinha. Eu queria... Eu tava esperando outras coisas. Tava esperando outras coisas. Mas tudo bem. Sabe uma coisa muito legal? Você vai falar agora, última pergunta dessa entrevista. Você gostaria de bater um pênalti contra São Marcos ou ajudar Luiz Fabiano na briga? Rapaz, isso é difícil. Ah, o Luiz Fabiano trabalha com a gente lá, é bem resenha. Eu teria um pouco de medo dele. Não, mas não tenha, porque ele é maluco do bem. Como eu não gosto de briga, eu gostaria de bater um pênalti. Mas não em São Marcos. E aí eu vou revelar aqui um sonho que eu tenho. Qual? Eu sempre tive esse sonho. Eu gostaria de bater um pênalti no Malandrovski, que é o goleiro do Sérgio Malandro. É da minha infância isso aí. É da minha infância. Eu senti que foi o seu coração falando agora. Então, aliás, é muito doido. Eu tremi. Olha só, já fiz o mestre do meu lado, Cristiano. Nunca tremi. Eu tremi vendo três pessoas na minha vida. Quem? Olha que aleatório. Três pessoas que eu vi e falei, cara, isso aqui tá meio absurdo. Eu fiquei meio tremendo, sem entender o que tava acontecendo. Romário. Quando eu vi o Romário, eu falei, pô, Romário, cara. E aí eu fiquei meio paralisado. Tiaguinho. Ok, ok. Ido nacional. Que eu amo, o Tiago André. E Sérgio Malandro. Porra. Cada um aqui de um mundo, com certeza. Não, por favor. Uma salva de palmas. Isso é maravilhoso. Pouca gente sabe. Essa resposta foi genial. Eu acho que é um desabafo, né? Na verdade, é trazer às pessoas essa aleatoriedade. Por quê? Romário. Porque o Romário eu amo da minha época de garoto torcedor. Pô, seleção brasileira. O Tiaguinho já é mais um moleque. Pode, o Tiago André. O Tiago André, que porra, maravilhoso. E o Sérgio Malandro é minha infância. Então, ali eu tenho as conexões. Então, por isso que eu expliquei. Muito bom. Porque são os três. Então, os três que eu tremi quando conheci. Vamos pro último quadro? Vamos. Agora começa, então, o Futebol de Botão. Sabia não. Campeonatinho de Futebol de Botão. Até porque isso aqui não é só cenografia. O senhor vai ter cinco tentativas de mandar daqui até lá. Entendeu a dinâmica? Valendo um carro, zero quilômetro. Valendo, por enquanto, nada. Mas se você marca que tá aqui pleiteando, aparecendo Fala Tudo. É, vem aí que vai ser legal. Você pode aparecer aqui. Oferecer, de repente, um Temac. Porra. O Marcos Assunção veio, quebrou uma palheta. É, mas ele é ignorante nisso. Cinco tentativas, hein? Mas é que eu posso... Não, não, não. Se passar daqui, já conta como uma tentativa. Por isso que eu tô falando. É porradão. Ah, entendi. Eu vou tentar. São cinco tentativas. Cinco tentativas. Vou sentar, vou sentar aqui, vou ficar de pé pra acontecer uma alternativa. Até se achar, é melhor. Então, vamos lá. Quer uma de teste? Acho que não preciso de teste. Ok, ok, ok. Vamos ver quantos gols ele vai fazer, então. O fã de Roma. Se fez o primeiro, parou. Não, até você conseguir mais. Primeira tentativa. O gol é aqui embaixo, tá? Eu bato forte. O gol é aqui embaixo. Vai, moleque, eu bato, dá o outro. O gol é aqui embaixo. Agora eu vou ficar mais... Eu tô pegando. Vamos lá, deixa eu só tirar aqui pra... Na merdinha. Vamos lá. Não, mas foi bonito. Foi? Se fosse futebol americano... Isso aqui tá parecendo do Gilson Kleiner. Uma vez, o cara falava lá no Palmeiras. Pô, você viu que fulano bate forte na bola? Aí teve um jogo no Pacaibu. O cara bateu lá no tobogã. Aí no outro dia ele falou pra mim, bate forte não. Ele bate fora. Ele bate forte na bola. Ele bate longe. Se fosse um fio de gol, você teria feito pra caralho aqui. Vamos lá. Vamos lá. Mas você viu que eu seguro o atleta, né? Pra que ele não vá. Com certeza. Toda a técnica... Pode ir? Pode. Desceu um pouco. Mas passou ali. Desceu um pouquinho. Vamos lá. Talvez isso seja um pouco violento, né? Mais uma. Na batida. A gente vai precisar de uma bolinha já já, Productions. Pode ir? Dá-lhe. Terceira tentativa. É que eu tô buscando o ângulo ali. Cara, busca o gol só, que acho que é... Vai pelo simples primeiro. Vai. Puta... Olha. Vocês viram isso? Isso é diferente. Aquele memezinho do meu arê. Quem pegou? Última tentativa. Não, não. Três. Foram três. Três. É. Tá me roubando aí. Chama o VAR ali. É que eu sou ruim de conta. É, boba. Mas de cinco? Um, dois, três, quatro, cinco. Eu sou ruim neste nível. Recuperação de matemática até não poder mais na escola. Vamos lá. Ó, o goleiro já tá meio tortinho. Se você mirar ali no cantinho... Vai. Vai. Não foi. Não foi e não passando aqui. Então tá válido ainda outra chance. Eu olhei a bola, cadê? Gol. Cara, chute no vácuo. É Valdívia isso aqui, tá? Isso aqui é Valdívia. Tem traços de Valdívia. Puta, achei... E no cantinho, né? Achei que ia. Agora a última? Mas a última agora com a bola de outra cor. Do Kiko. Bola quadrada. Com certeza. Quer que eu tire alguém ali e dê uma ajudada ou não? Não, pode deixar que talvez desvie. Com... Ah, tá. Pode ir? Vai. Tá lá! Tá lá! Gol de Eduardo de Menino. Toma que é gol. E essa é a comemoração. É uma dancinha meio marota. Você tem que ver uma dangelada, né? Tá com frio. Tô. Faça seu meme aí. Meu Deus. Isso aqui veio aqui já. É, eu gosto de figurinhas. Tá bom. A gente vai mandar pra você essa figurinha. Quer pegar de novo? Vamos lá. Agora sim, mais uma vez, uma salva de palmas pra Eduardo de Menino. Senhoras e senhores. O gol era questão de tempo, o gol. Deixou pra última, né? Pra fechar bem. Porque pra segurar audiência. É isso. Du, muito obrigado pelo palco. Muito obrigado. Espero que você tenha gostado. Eu amei. Você gostou? Eu adorei. Um espacinho pra tuas redes sociais. Sim, ó. Arroba do Menezes com S, hein? Isso. Menezes com S. E, pô, foi uma honra aqui. Ainda mais que a gente gravou direto. Você não parou nada, né? Não tive que ir ao banheiro. Não lembro nada, mas aquele momento que você levantou, rapazinho. Eu fui atender o telefone que tocou. Tendo nada a ver com nada. Mas você ficou mais leve, né? Porra, eu fiquei aqui. Descontraído. Olha como tá descontraído. Tá aqui, ó. O pessoal da produção, se puder pegar o momento ali que ele tá se apertando pra esse semblante. E eu fiz esse corte que eu preciso urgentemente ir ao banheiro. Falei? O que que eu falei da água? É assim que eu menti. Agora que vocês sabem da informação, reparem na minha cara de tipo, por favor, para de falar. Tchau. Du, muito obrigado. Você se inscreva no canal do Golhada, deixa o like nesse vídeo, manda um vídeo pra todo mundo e assista os Fala Tudo com o Murilo Dias. Valeu, 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 valeu. Tchau.